E eu posso garantir aqui que está tudo fechado, contrato assinado, por alguns anos inclusive, e será o terceiro maior patrocínio do futebol brasileiro. Cruzeiro só vai ficar atrás aí de Flamengo e de Palmeiras. Cruzeiro vai anunciar isso até o final de janeiro, todo mundo já especulou algumas situações. Cruzeiro que tinha a PixBet como patrocinadora aí, que é uma casa de aposta, e já acertou a saída da PixBet, tudo indicando que será também uma casa de aposta. Vamos aguardar o nome a ser oficializado pelo Cruzeiro, mas repito, o contrato está assinado, os valores superando os R$ 25 milhões por temporada, R$ 25 milhões, e até o final de janeiro o Cruzeiro fará este anúncio oficial. Um trabalho aí de todo o time do Ronaldo, da equipe do Ronaldo, dentro daquilo que eles já imaginavam de se valorizar a marca do Cruzeiro, e agora o Cruzeiro terá o seu maior patrocínio master na história, superando em bons milhões o de maior valor na história da instituição. Portanto, já está tudo fechado, é questão aí de protocolo, e o Cruzeiro fazer o anúncio oficial, repito, até o final de janeiro isso vai acontecer. E mais um centroavante pode não continuar no Cruzeiro. Esse a gente já imaginava uma situação de muita indefinição, estou falando de Rafa Silva, mas é que o futebol asiático tem muito interesse no Rafa Silva, e já demonstrou isso por várias vezes, só que nas últimas horas chegou uma proposta concreta, forte, muito alta, do Jeonbuk, da Coreia do Sul. Foi vice-campeão coreano lá na Coreia do Sul na última temporada, e pretende investir pesado para ter o atacante Rafa Silva. O Cruzeiro já tinha manifestado o desejo de conversar, mas claro, com o Rafa Silva voltando a Belo Horizonte, vendo a situação médica do jogador, e uma nova conversa talvez mantendo aquilo que ele teve durante a temporada de 2022. Como chegou agora essa proposta muito alta, com valores astronômicos para o Rafa Silva, uma proposta até similar, pelo que eu apurei, do que ele tinha antes de abrir mão lá da China para voltar ao futebol brasileiro. E a situação é a seguinte, o Rafa Silva está se recuperando muito bem, e na próxima semana, no dia 3 de janeiro, ele e o empresário vão estar na Coreia do Sul. Eles vão conhecer o clube, ver se a proposta realmente é firme, como está no acordo, na palavra, e aí sim eles vão definir. O clube também quer fazer os exames no Rafa Silva para ver como está a situação do jogador. Então, se tudo se confirmar, a proposta for a que realmente está palavrada, tudo no papel, Rafa Silva aprovado nos exames, o jogador já deve ficar na Coreia do Sul. É a informação que eu tenho, então é muito provável hoje que Rafa Silva deixe o futebol brasileiro. Num primeiro momento, o atleta queria continuar no Brasil, mas é que voltou aquele caminhão de dinheiro para o jogador e a proposta é concreta do Jeonbu, que é da Coreia do Sul. Então, ele viaja, faz os exames, conhece a estrutura, vê se realmente é aquilo que o clube está propondo, e aí pode dar negócio e o Rafa Silva ficar lá no futebol da Coreia do Sul. O Cruzeiro está aí no mercado buscando o centroavante, porque a necessidade agora é ainda maior, principalmente com a...